Aqui não tem pipocagem nenhuma, Rafael Penedo, nem Poeta Túlio, Bruno também. Aqui a gente fala o que pensa mesmo, sem ficar em cima do Moro. E com relação a esse lance do Vidal, realmente a gente deixou passar batido no primeiro tempo, no pré-jogo, né, Peitinho Nazar? A gente vai falar sobre isso, hein? A postura questionável de Arturo Vidal fazendo live. Por isso que tem jogador que o assessor manda ficar calado. Porque quando começa a falar, começa a falar besteira. Aí é melhor ficar calado. É assessor, é jogador, dirigente faz muito isso também, né? Então o seu Arturo Vidal deu um mole enorme hoje. Véspera do jogo, véspera da viagem, ó, pra Marrocos. Tô aqui, inclusive, com a camisa em homenagem ao Mundial. Camisa linda, da Brasileine, camisa licenciada do Bengão. De Marrocos, comemorativa aí do Bengão na ProMundial. Lembrando que teremos presença do Colômbio do Flá lá no Mundial do Marrocos. Nosso repórter Bruno Villafranca, que estava ali na transmissão, sairá do Aeroflá direto para pegar também seu aviãozinho. Vai passar por Paris. Acredita, Petit Mazzari? E aí depois vai pra Marrocos ainda, safado. Tá mudo, Petit. Que onda, hein? Não pode dizer que o Colômbio é ruim, né? Não pode dizer que o Colômbio é ruim, né, safado? Que privilégio. Vai pra Paris, depois vai para o Marrocos. Não vamos ainda, a equipe inteira, de transmissão para uma final, para um Mundial, né? Que não é só final, tem a SEMI. Mas isso também, quem sabe, em breve não faremos. Já pensou fazer o pré-jogo do Mundial direto de um Marrocos, os Emirados Árabes, todo mundo lá reunido? Vai ser lindo demais. Esse dia vai chegar a Petit Nazário, tenho certeza disso. Assim como chegou hoje o dia em que o Colômbio do Flá transmitiu 60% do jogo com imagens direto do Maracanã. As negociações são intensas, só pra explicar pro torcedor que tá junto com a gente, né? Já foi uma vitória absurda. E aí chegou num determinado momento, envolve patrocinadores e um monte de coisas mais. A gente precisou tirar as imagens daqui do YouTube e colocar só no Dali, né? Ficou de graça lá pra todo mundo. Mas foi um dia histórico, marcante pro Colômbio do Flá, que com certeza todos nós vamos levar na memória. Dia 1º de fevereiro de 2023. E com a vitória do Mengão fica mais gostoso ainda, né? Dona Neide Maria falou que já comprou a camisa do Mundial. É lindona, olha aí. Mandou no chat aqui. É isso aí, ó. Marrocos, CRF aqui. Muito linda. Preto e dourado. Agora só falta o time colaborar e voltar com esse Mundial, né? Rodrigo Miranda, Normalice, Luiz Fernando de Jesus, Rosilda Maué e Sérgio Henrique. Rapaz, olha só. O Rodrigo Miranda trouxe uma informação aqui que eu vi nas redes sociais. Eu confesso que eu não vi a imagem durante o jogo. de que o Vidal, quando soube que não ia entrar em campo, o mesmo Vidal, que o Túlio levantou a bola ainda agora ali, que ficou fazendo live, dizendo que voltaria pro Colo-Colo, não sei o quê, de que jogou a chuteira pra longe hoje ali no... Vocês ouviram alguma coisa nesse respeito? De que na hora das discussões, parecia chateado, chutou, jogou a chuteira no gramado, pra longe. Será? Já tá na hora, já tá na hora de devolver. Já tá passando da hora de devolver, principalmente... Deixa eu dar uma informação pra você aqui, que você não viu o programa, né? Mas eu, o Petit e o nosso querido Vitor, a gente levantou essa bola. É que você não costuma ver o programa que a gente faz, mas a gente levantou. Você não assiste. Hã? Tem coisa... Cara, até pica-pau na TV, é mais engraçado que você, Roberto. Fala aí. Desculpa. Não, mas eu não tô aqui pra ser engraçado, eu tô aqui pra informar. E a gente tava fazendo informação. E esse miserável aí, já... Eu era fã, vou dizer que eu era muito fã do Vidal, por tudo que ele... Abaixa, aquilo ali embaixo da camisa, gente, é o morro do Pão de Açúcar. Aquela montanhazinha, não é o morro do Pão de Açúcar. O pessoal tá falando que a camisa é linda, né? É a barriga. É a barriga dele, não é o morro do Pão de Açúcar. O pessoal tá pensando que embaixo do símbolo do Flamengo é o morro do Pão de Açúcar, né? Não, é a barriga dele, é o abdômen dele. Galera, lojas oficiais do Mengão, hein? Nas lojas oficiais, a camisa de Marrocos. Você que não vai pro Marrocos pode ficar aqui. É a camisa de bola. Camisa de bola de Marrocos. Fica assim, ó, Nazário, balançando ele. Ai, que bonitinho. Ó a cinturinha. E aí, Arthur Vidal. Foca no Vidal, Nazário. Esquece minha camisa. Parece um balão de camisa. Então é o seguinte, o Vidal já passou da hora de ir embora, porque é o seguinte, em primeiro lugar, eu sou adepto do respeito. Eu não posso estar no coluna e, de repente, entrar numa live e falar, ó, tô aqui no coluna, coisa e tal, mas, de repente, se você me quiser, porra, o canal fulano, se me quiser, porra, me chama aí. Sabe o que ia acontecer com você, Nazário? Se faz isso? O quê? Pra começar, a gente já quer um pé pra dar um pé na bunda, né? Não sei, ó. Tenta fazer uma dessa do Vidal. Produção na hora. Já liga ao vivo, sabe? Ô, Nazário! Já fica por aí, amigo. Não, isso não existe, cara. Não existe você estar defendendo uma instituição e, de repente, numa live, você fala, não, pô, quer ganhar a Libertadores, então me chama. Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Eu acho, inclusive, eu, eu, Nazário, eu acho que o departamento de futebol deveria agir. Fala assim, Vidal, olha só, não é bagunça não, cara. Mereceria uma multa? Uma multa? Olha, eu acho que sim. Porque, uma vez que você defende as cores do Flamengo, como é que você vai se oferecer? Foi assim que ele se ofereceu pra vir pro Flamengo. Botava a camisa, fazia dancinha, não sei o que lá. Cara, eu fiz até um tweet hoje, Nazário, falando isso. Aquela mesma moça, sabe? Que é casada e se oferece pra você, quando estiver com você, vai se oferecer pra outro mesmo. É, exatamente. É a lei da natureza. Exatamente. E aí, é aquele detalhe, você, você tem um cara, isso é, na minha opinião... Eu falei, moça, por causa da gente aqui, tá? Só pra deixar claro, vale pra homem também, vale pra todo mundo, qualquer gênero. Fala, Nazário. Então, eu acho que a falta de respeito é enorme. Quando você defende uma instituição, ele se oferece. Ele se ofereceu pra defender outra instituição. Então, na boa. Ele ainda falou assim, ó. Se o Colo Colo quiser jogar Libertadores, ser campeão, me leva, me leva. Me tira logo daqui, a expressão que ele falou, cara. É, então, na boa. Me tira logo daqui, é molecagem, né? Eu acho, ó, o Rodrigo Otávio tá dizendo que apareceu na Band Esporte, ele dando ataque, jogando as chuteiras para todo lado e outros jogadores olhando pra ele sem entender nada. Então, é o tipo do comportamento que não serve. Esse tipo de comportamento é exatamente aquela máxima de que uma laranja podre estraga o resto. Então, qual é a parada? Meu irmão, um abraço. Vai, vai à luta. Vai lá pro Colo Colo. Muito obrigado, tamo junto. Forte abraço. Como diz o meu patrão, aperta a mão e continua a amizade. Pô, fala certo, tá de tacanagem. Rafael Silva, J. Brais, Thiago Larusso, participando aqui no chat, direto da Paraíba, Jean Kleber Oficial, Thalisson Leal, Thiago Larusso, acho que meteu uma aqui. O meu sonho é o Nazário, vem na minha casa. Olha só. Falou, Thiago Larusso, meu querido. Tamo junto. prepara o camarão, né? O camarão na cervejinha. Que nazário vai voar. Final do ano eu vou aí, Thiagão. Thiago, pense grande, Thiago. Você merece mais do que isso. Tá pensando grande, tá pensando grande. O Rodrigo Otávio, membro do Clube Coluna, falou o Vidal sem nenhum respeito ao Flamengo, já cravando aqui. Vocês acham que o Vidal teve uma atuação ruim? Foi um vacilo? Ou ele merece já sair do Flamengo por causa disso? Isso, uma multa. Manda aqui no chat que a gente quer saber a opinião da galera que tá acompanhando a gente. E claro, já manda aí a cidade que você tá falando, já mete o dedo no like se não clicou ainda. Temos mais de 2.600 ainda ao vivo aqui. Ó, dedão no like, que o programa aqui é show. Nazário, você é gênio demais. Ô, Thiago Larusso, você tá recebendo alguma coisa pra falar isso? Ai, Petit, é só que a gente precisava. O Thalisson Leal, Petit, falou esse jogo aí, hein, tô preocupado com o Mundial. A gente tava discutindo mais cedo se o Vitor Pereira ia continuar o título lá ou não. Ele foi. Não achou ele bonito? Tá sem som. Sou eu, tá? É Petit ou não? Tem outro Petit aqui, Petit? Ah, não, não tem. Petit, bora. O pau vai quebrar lá, hein, Petit. Vou te lembrar duas vezes, hein? Vou te lembrar duas vezes. Eu tô lembrando aqui, eu tô lembrando aqui do assunto anterior, cara. Esse Vidal é um fanfarrão, né, cara? E foi assim que ele parou no Flamengo. Pra comer essa grana aí e ficar de boa. É melhor pegar esse dinheiro todo que ele ganha e emendar no salário do João Gomes e deixar o moleque aí. Ia ser muito mais vantagem, né? Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha pra geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo. E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha. E um show de cobertura do maior do mundo. Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.